Música Oi gente, aqui é a Abby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de exploradores O episódio número 5 E é isso ai cara Nossa nossa série maravilhosa de exploradores Que vocês tão curtem Então por favor, antes de você ver Cara, eu tô... Antes Antes de começar o vídeo, antes da gente ir pro Minecraft e tudo mais Deixe o like ai por favor pra apoiar a série, tá bom? Porque eu vejo que tem like Eu vejo que a galera tá apoiando E eu fico mais animada ainda pra trazer a série, tá bom? Então beleza galera Vamos aqui pro Minecraft Olha só, eita, tava olhando uma treta Eu sei que é Minecraft Só que eu falo Minecraft, porque eu gosto de falar Minecraft, entendeu? Eu vou falar Minecraft, caramba É mano, tá rolando uma treta aqui no chat já Ó, ó, tem uma galera on velho Total, que box de um, bros, a lady e o lord Caraca, tá todo mundo on aqui Tá rolando uma festa e não me chamaram Tranquilo É, vocês viram nível de amizade né galera Galera não gosta de mim Mas tudo bem né, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sem problemas O lord ficou triste porque não me chamaram pra festa Falou assim, se a bebida não vem pra festa Meu Deus Eu também não venho Caraca Eu acho que tá, que o bros tá dando rage no chat, não tô entendendo Mas galera, nesse episódio aqui Nós vamos fazer o que? Nós vamos Exatamente cara Foi a mesma coisa que eu pensei Nós vamos fazer uma casa, tá bom? Uma casinha bonitinha e maravilhosa, tá? Eu não sei ainda onde que eu vou fazer minha casa Eu tô pensando em fazer ali em cima Mentira Eu tô pensando galera, em fazer em cima dessa montanha De que que é aquele castelo ali, cara? Vocês viram aquele castelo galera? Por que que eu tô aumentando a opacidade no chat, cara? Vocês viram aí Que que é aquele castelo, cara? Eu vi que apareceu um castelo ali Mas eu não consigo ver ele mais Que droga Eu tô pensando em fazer em cima dessas árvores aqui O que vocês acham de a gente fazer uma casa na árvore? Eu acho uma ótima ideia, cara Tô tendo ideias aqui E eu acho que uma casa na árvore ia ser uma coisa bem legal Então acho que eu vou fazer isso mesmo A gente pode fazer até uma ponte pra chegar na nossa casa Ó, tá vindo as ideias, tá vindo as ideias Só que eu não sei aonde que vai ser Tipo o central O centro da nossa casa Em que árvore exatamente? Temos que pensar nisso Temos que pensar nisso Vamos ver então aqui A casa da multi ali Da flox Da missa tá pra lá E ali tem um castelo, cara Que castelo é esse? Que castelo é esse? Será que alguém construiu? Ou será que é de modpack? Eu ainda não sei muito de modpack, galera Mas como início de série A gente não vai explorar muito modpack Tipo, início de série tá acabando, tá? Esse início de série São uns 10 episódios Ou uns 7 Então nós estamos já no quinto Então, a partir do sétimo Ou décimo Ou oitavo episódio A gente já vai começar a explorar muito os modpacks, tá bom? E eu vou estudar muito Pra que essa série seja muito legal pra vocês E eu vou tipo ir atrás de coisas legais E tudo mais Uh! Achei o lugar perfeito, galera Vai ser aqui Vai ser aqui mesmo O que a gente vai fazer nessa casa Porém, cadê as madeiras? Não temos madeiras O legal é que nesse modpack Nós temos o timber Timber? Não é? É Tinder Acho que é Tinder o certo Temos o Tinder ou o timber Faz mais sentido ser timber, cara Porque timber É tipo madeira Não, não é madeira É que tem aquela música lá Timber Como que canta? Ah, meu Deus Medion Worm Caraca, tem uma Uma Um bicho aqui, velho Se eu matar ele Eu sei que ele é um boss Eu sei que já tretaram com ele Será que a gente consegue matar? Meu Deus Olha a bicha aqui Não, não Eu não vou tretar com ele, não Porque eu não quero treta Eu sou uma pessoa da paz Entendeu? Tá Vamos lá A gente pega madeira Será que a gente pegou bastante? Sim, a gente pegou muita madeira Daquela vez que A gente encontrou aquela dungeon Lembra? Bem no primeiro No terceiro Acho que foi no terceiro Foi no último Penúltimo episódio Se eu não me engano Que a gente encontrou Uma dungeon Que era de madeira, cara Muito fera Curti pra caramba Aquela dungeon E a gente conseguiu pegar madeira Pra caramba, velho Pra caramba Pra caramba Pra caramba Então Nada mais justo Justo Da nossa casa ser Dessa madeira, né Que a gente pegou Naquela dungeon E o bom também O bom ou ruim Não sei Mano, tá rolando What? O total morreu pro kickbox E o kickbox morreu pro total Tipo Eles tão tretando mesmo, cara Eles tão tretando mesmo Tá rolando a teta louca É É, cara Vai vendo Vai vendo Vai vendo Mas ok Vamos lá Deixa eu subir aqui Para a nossa casa Pro lugar que vai ser a nossa casa Tem que dar a volta toda aqui Pra não quebrar nenhuma Nenhuma plantinha Senão vai ficar Vai ficar feia a nossa casa Pronto Vamos Vamos vir pra cá Já vamos fazer nosso Nosso chão Acho que eu vou fazer nosso chão Mais ou menos aqui Exato Ele vai ser aqui Ah, mano Já tô feando o bagulho Já tô feando Porque eu não tenho machado Tá Eu provavelmente deixei lá no baú Meu machado Eu lembro que eu tinha um machado Ou já acabei com ele Não me lembro Não me lembro Não me lembro Não faço ideia Mas vamos fazer aqui Alguns packs de madeira E deixar esse último pack De madeira bruta Para a gente poder fazer os cantos Tudo mais Vocês sabem Como que eu curto de fazer casa Com o canto de madeira bruta Ah, mano Já tô cagando no chinelo Aqui, ó Cagando no chinelo As ideias Vamos lá Cara Esses dias eu tava Eu fiquei Fiquei meio impressionada Porque eu vi que o meu priminho De 5 anos Assiste meus vídeos Tipo Não todos Porque ele não sabe Tipo Como cria E como ver Quando postou vídeo novo No canal E eu creio que Muitos de vocês Que tão assistindo esse vídeo Também são novinhos Que nem meu primo Então se você Tipo Não sabe Como acompanhar um canal Direitinho Saber quando postar vídeo É só você entrar no canal Você procura ali Na barra de pesquisar Procura Bibi Aí você vai entrar no meu canal Vai tá lá O canal Você clica no meu canal E aí você clica no lugar Que tá vídeos E ali Toda vez que for 14 e 18 Ou 16 horas Provavelmente Certeza Quase certeza Que vai ter vídeo novo no canal As 16 é de vez em quando Tá De vez em quando mesmo Mas 14 e 18 horas Todos 14 e 18 horas É 12 e 8 E 6 da tarde 12 e 6 da tarde Tá Pode vir pro canal Que é certeza Que vai ter vídeo novo Tá Então cara É só você fazer isso Pesquisa Bibi no Youtube Clica no meu canal E E todas As 14 e 18 horas Vem aqui Beleza Porque tem vídeo Noevo Noevo Cara Eu acho que aqui Já vai ser a parede Da casa Só que óbvio Que eu vou trazer Um pouco mais pra cá Só que essa parte Já vai ter a parede Eu vou Sabe o que eu vou fazer Eu vou Ahn Pegar tesoura Eu tava pensando Cara Tava pensando Tava um Tava um loadinho Aqui Sabe quando você vai Pesquisar alguma coisa Talenta na internet Talenta minha mente Aí ficou um loadinho Aqui ó Mas é isso aí A gente vai Vivendo aí né Todas as expectativas Da vida O que eu tô falando Cara O que é que eu estou Falando cara O que é que eu estou Falando Bom Vamos vindo pra cá Então Já vamos terminar Nossa casa A parte quadrada A base A central A sala Da casa Vai ser aqui But Óbvio que eu vou levar Mais pra lá Essa floresta inteira Aqui vai ser minha casa Brincadeira Brincadeira Mas isso é bem fera Minha casa Cara Deixa eu voltar lá Pra gente pegar As coisas Ah galera Lembrando que Tipo Teve Teve umas 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 coisas Que aconteceram Aqui no servidor Que tipo Muitos Brincaram Trollaram A casa Dos outros E Sei lá Tipo A gente Decidiu tirar Game Mode De todo mundo Game Mode Não Tipo Tirar OP Então a gente Não consegue mais Colocar de dia Não consegue mais Tirar chuva Não consegue mais Fazer nada Então Se tiver de noite Vai ter que sair o vídeo de noite Se tiver chovendo Vai ter que sair o vídeo chovendo E Desculpa Mas A gente decidiu Por assim Pra eu não deixar OP Com Ninguém Beleza Então vamos lá Cara Aqui Tá aqui O O Kibok já morreu Pro bros ali Boa Cara Eu vou precisar Pegar mais madeira Tô sentindo Que eu vou precisar De mais madeira Que isso aqui Não vai ser suficiente Tá Aqui temos bastante comida A comida vai ser bem suficiente Cara Tem um monte de horta Aqui Você trabalha na horta Tem bastante coisa Aqui Então é bem de boinas Bem de boinas Vamos pegar essa árvore Já Aqui que é a árvore de Ah mano Como assim Como assim Não dropou a árvore inteira Aqui vai dropar né Aqui vai dropar Tá Certinho Que susto cara Eu achei que tinham tirado o timber Ou o tinder Ah lembrei como que é a música É aquela Timber Sabe É essa daí Por isso que eu acho que timber é madeira Mas eu sei que tipo Madeira é Wood Eu sei que é wood Só que acho que timber É tipo tronco Alguma coisa assim Tá ligado Eu acho que é tronco Timber Não faço ideia Não faço ideia Vou ficar ensinando coisa errada Pra vocês também Vamos lá Então já vamos subir Os cantos Da nossa casa Se bem que tipo A nossa casa vai ser bem maior que isso Então fiquem Tranquileses Beleza Fiquem tranquileses Dois, três, quatro Já subi Vou só subir os cantos da Da casa aqui E Ah mano Caí velho Eu tô bem triste agora Eu desisti de fazer a casa já O episódio Já ia falar que eu só ia terminar De fazer os cantos E o episódio já ia ficando por aqui Mas como eu caí O episódio já ia ficando por aqui E Para o próximo episódio Eu já vou construir A casa Beleza Ou melhor Vocês digam aí nos comentários Se vocês querem que eu Traga Faça a casa em vídeo Ou que eu faça em offline E no próximo episódio Já venha com ela pronta Beleza Então basicamente é isso galera Muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui Se você gostou Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Lembrando que amanhã Teremos mais dois vídeos Quer dizer Hoje nós teremos mais Tivemos mais um vídeo E teremos mais um vídeo Olha que sensacional Então passa no canal aí Que é nóis Beleza É isso aí Se inscreva no canal Passa na descrição Que lá tem todas as minhas sociais Twitter Mano eu passo o dia inteiro no Twitter E Snapchat Eu comprei o celular novo Então eu tô com o Snapchat Aí Tô o dia inteiro postando no Snapchat Beleza Então me acompanha lá Beleza É basicamente isso Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau